Olá turminha, tudo bem com vocês? Vamos iniciar nossa aula de hoje? Uma rua bem bonita, sete casas construí E dando nome a elas, a semana eu aprendi Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado São os dias da semana que já estão bem decorados Segunda, sexta-feira, eu preciso ir para a escola Sábado, que canseira, só domingo para descansar Pessoal, ontem foi terça-feira Depois da terça-feira, vamos contar juntos Passou o domingo, que é o primeiro dia da semana A segunda, que é o segundo dia da semana A terça, e depois de terça vem a quarta-feira Então hoje é quarta-feira Cantemos felizes a canção de dia Hoje é quarta-feira, dia de alegria Pessoal, ontem foi dia 14 Se ontem foi dia 14, hoje é Vamos contar juntos Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Onze, doze, treze, quatorze, quinze Depois do quatorze vem o número quinze Então hoje é dia quinze A gente coloca o número um e o número cinco juntos Quinze do mês de Qual que é o mês que nós estamos mesmo? Vamos resumbrar? Já passou janeiro, fevereiro, março, abril, maio, julho Então dia quinze do mês de julho Que é representado pelo mês sete Quinze do sete do ano de dois mil e vinte Agora nós vamos fazer a nossa chamadinha Só que a chamadinha que a Tia Pathy vai fazer hoje É da turminha da Tia Pathy Jardim 1, B, lá de Mojimirim Tá bom? Então vamos lá? A Tia Pathy trouxe então um jacaré Um jacaré O jacaré foi passear na lagoa Foi por aqui Foi por aqui Olhou, observou, parou Viu a Isis e... Nhaqui! Olha aqui, saiu o dominho da Isis Um jacaré foi passear na lagoa Foi por ali Foi por ali Foi por ali Foi por aqui E viu a Maria Luísa Nhaqui Saiu o nome da Maria Luísa Um jacaré foi passear Na lagoa Foi por ali Foi por aqui Parou Observou E viu a Ana Lívia Nhaqui Um jacaré foi passear Lá na lagoa Foi por aqui Foi por ali Parou Observou E viu Pedro Nhaqui Um jacaré foi passear Lá na lagoa Foi por ali Foi por aqui Parou Observou E viu Davi Nhaqui Um jacaré foi passear Lá na lagoa Foi por ali Foi por aqui Foi por aqui Observou Nhaqui Observou Henrique Um jacaré foi passear Lá na lagoa Foi por aqui Foi por ali Foi por ali Eu acredito que você viu Um jacaré foi passear Lá na lagoa Foi por aqui Foi por ali Ele parou Observou O jacaré foi passear O jacaré foi passear Lá na lagoa Foi por aqui Foi por ali Ele parou Observou O jacaré foi passear Lá na lagoa Lá na lagoa Foi por aqui Foi por ali Foi por ali Ele parou Observou Viu a Heloisa E Nhaqui O jacaré foi passear Lá na lagoa Foi por aqui Foi por ali Ele parou Observou Viu o Pedro Cássio E Nhaqui Agora, turminha Vamos contar Quantos nominhos nós temos aqui Que o jacaré fez Nhaqui Vamos lá? Vamos lá Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Doze nominhos O número doze É formado pelo número um Junto com o número dois Juntinho Então, o número doze Um beijo para vocês E até a próxima aula